Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja você pode ganhar um mundo de vantagem. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja. Fala galera, eu sou o Koja e aqui embaixo está o meu querido Aeix. E nós vamos aqui falar sobre um mimimi e algumas informações que estão tendo sobre as mudanças da câmera em Legion aqui no Koja no WoW. Ah, estamos de volta aqui. Vocês falaram que gostaram, alguns falaram que não gostaram. Nós estamos fazendo de novo aqui esse vídeo, nesse formato aqui e está tendo aí uma repercussão. O que é que está tendo aí de repercussão com a câmera de visualização aí de você jogar Aeix? O seguinte galera, o prepet saiu e a galera está meio nervosa por causa das mudanças da câmera, né? Então nós temos duas mudanças drásticas na câmera. A primeira e a mais impactante é que a distância máxima que a gente conseguia alcançar foi diminuída. Essa mudança já estava implementada no beta do Legion, quem testou o prepet no PTR também já tinha, só que agora ela foi para o live e foi para a massa, né? Bem dizer assim. Então assim, aquilo que a gente já tinha, uma reclamação é bastante importante no fórum dos jogadores que estavam testando, agora virou uma realidade e o fórum está explodindo de pessoas reclamando. Inclusive jogadores, já vieram falar comigo, que não estão conseguindo jogar, porque tem gente que tem labirintite de jogo e coisas desse tipo e aí quando a câmera aproxima demais começa a passar mal, tá? Agora, o que a gente tem que falar disso, né? Eu queria deixar uma opinião e depois o Koja deixa o dele. Assim, eu ainda estou tentando entender, Koja, por que a Blizzard fez isso? Deve ter um motivo, gente. Mas assim, na minha cabeça não faz sentido, porque o jogo melhorou em opção gráfica, você consegue enxergar mais longe, o jogo está, bem dizer assim, o mesmo peso, ele não está mais pesado para o computador e consegue abrangir mais, entendeu? Praticamente o mesmo peso, enfim. E aí ela reduz essa distância, entendeu? Então assim, eu vi um jogador no fórum falando que é uma coisa interessante, assim, é a Blizzard tentando corrigir algo que não estava estragado, entendeu? E aí estragou, sabe? Então, eu não sei, eu não consigo. Você consegue tentar achar um motivo por que eles estão fazendo isso? Não, não. Pode ter a ver com a melhoria gráfica, que nem você falou, porque agora você vai de 1 a 10, né? E quando você está no 10, se você coloca a sua câmera ainda mais para trás, aumenta o seu espectro de visão e o seu processamento vai ter que fazer, vai ter que ver tudo. Mas se uma pessoa está usando no 10, é porque ela tem uma placa de vídeo boa e uma máquina que aguenta isso, senão o jogo nem ia permitir colocar no 10. Então realmente é meio estranho porque eles fizeram esse nerf, né? Vamos chamar assim de nerf. Nerf, tis. Qual o intuito, qual a intenção, no que isso vai impactar dentro do jogo, eles não deixam claro. Como uma série de coisas que eles fazem e não deixam claro para nós por que eles estão fazendo isso, né? E eu fiquei muito triste e eu gostava de jogar com a câmera bem distante, principalmente porque sou hunter e dentro de raid é importante, principalmente para raid líder, muitas vezes ele precisa ter uma visão do todo e eu não sei o quanto isso pode atrapalhar o pessoal que faz raid. Não, e o pessoal que joga de tanque e que tem os chefes gigantes, só vai ficar enxergando um pedaço do pé dele, cara. E vai ser horroroso de jogar Blizzard. Por que você faz isso, Blizzard? Eu não consigo. Então explica para a gente por que você fez isso. Fizemos isso por causa disso, mas não, está um negócio meio solto, entendeu? Meio estranho. Assim, precisa resolver. Precisa resolver. A outra novidade, que já não é novidade também, né? É a Action Can, né? Ela está disponível, você pode colocar através de comandos. É aquela câmera que acompanha os alvos que você vai usando. Ela é uma novidade muito boa para quem joga de melee, mas para quem tem tontura, é pior ainda. Porque a câmera, ela movimenta mais. Então, por exemplo, se você joga de Temer Hunter e usa o Blade Lins, a câmera vai seguindo. Como é que é? Faz aí o som? Ah, não sei. Enfim, a câmera vai seguindo e vai te deixar mais tonto. Se você não tem problema, realmente fica bem legal de jogar. Eu achei que é bem legal, mas enfim. Teste a Action Can para você tomar a sua decisão e achar se vale a pena você jogar ou não. Você sabe de cabeça aí o comando? Barra Action Can, não é uma coisa assim? É, depois a gente deixa na descrição do vídeo. Eu ponho aqui no vídeo, não tem problema. E aí é o seguinte, o pessoal já estava falando que o World of Warcraft estava virando o World of Diablocraft por causa das coisas do diabo, né? Agora já tem um povo falando que é o World of Overwatchcraft, porque só pode enxergar a câmera bem de perto, entendeu? Enfim, Blizzard, fica aí o nosso manifesto. Eu espero que reverta, né? Porque eu já vi jogador que veio falar comigo que vai parar de jogar, não porque achou ruim, mas que não está conseguindo jogar com a câmera de perto, que está muito ruim, que está até passando mal, e queria a câmera do que a gente estava acostumado a 10km. Bem, se a Blizzard não resolver isso ou não quiser resolver, se alguém criar algum add-on, que vão criar com certeza algum add-on, que não role ban por estar usando um add-on que te dá uma distância maior de câmera, porque ela pode alegar que você está tendo um benefício que outros jogadores não têm, porque você vai ver, não sei o que, não sei o que lá. Então, por favor, coloca a mão na cabeça, isso daí é algo que a gente gostaria mesmo que voltasse. Boa? Boa, galera! E como é que a pessoa tem que, se a pessoa quer reclamar, como é que ela tem que fazer, seu Aegis? Ela tem que ir aonde? Ela tem que entrar na sua baronete, aí vai lá, procura o fórum, e lá no fórum, com certeza já existe um post, então procure o post aberto sobre câmera e dê a sua opinião lá. Não fique abrindo novos tópicos. Vai lá no Buscar do Fórum, digita a câmera que você vai achar trocentos tópicos já abertos, que tiver mais desenvolvido, que tiver mais opiniões, coloca a sua lá e seja feliz. Aí como é que funciona? Os semis da Blizzard, no caso a Lore, ela vai fazer um relatório, o qual ela vai especificar que tem muitos jogadores brasileiros falando sobre determinado assunto, e se isso for um consenso na comunidade, não só no Brasil, mas fora Brasil, eles alteram isso como aconteceu o aumento das abas de baú no Diablo, tá bom? Eu acho que isso é uma realidade, quem acompanha os fóruns americanos já vê, a reclamação não é só BR, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então se você não está gostando, vai lá no fórum, deixa a sua opinião registrada lá, para que seja mandado para os desenvolvedores da Blizzard poder reverter isso. Isso aí, beleza? Vamos embora, Erge, se o pessoal que tiver dúvidas, como é que faz? Deixa aqui embaixo, manda mensagem no seu e-mail. Isso, coloca no comentário, se tem algum assunto que você quer que a gente discuta nesse bate-papo que a gente está fazendo, eu e o Coja, deixa também de opinião, que a gente vai falar aqui, tentar desenvolver e ver o que a gente consegue fazer. Beleza, galera? Beleza, entra aí, acessa cojanoo.com.br, obrigado por você ter assistido, um beijo, falou, Erge, falou, falou, falou. Falou! 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 Falou!